Rapaz, é uma moça, a gente ou não sente nada ou sente alguma coisa que vibra dentro de cada um de nós, tá isso? Dá uma olhada nos rapazes, pode olhar agora com mais atenção, porque durante os cumprimentos você ficou um pouco mais tensa. Já olhou? Já. Bem, vamos ver qual foi a sua primeira impressão. Vá até o termômetro e vamos ver qual foi a primeira impressão da Marisa que pode mudar. Ela conversando com os rapazes que pode melhorar ou que pode diminuir. Ei, a impressão foi boa, aí, foi boa, vai pro seu lugar Marisa, vai, vai pro seu lugar, parece que pode acontecer alguma coisa, parece que pode acontecer alguma coisa, pode acontecer, vamos aguardar. Roque me dá o microfone, porque eu tenho algumas pessoas no auditório que entraram em contato com a produção esta semana e eu vou ver quais são os casos que nós temos no auditório. Quais são as pessoas que entraram em contato com a produção? Nós temos o Will, qual é o seu nome? Will, 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 Will. Olha a outra pessoa que entrou em contato com o auditório, você quem é? Elisete. Vem? Elisete. Elisete, Elisete. Você está aflita? É, à procura do meu irmão. Do seu irmão? É, do meu irmão. E há quanto tempo o seu irmão desapareceu? 3 meses e 13 dias. Bem, o seu irmão está aqui na foto? Sim. Então, por favor, ele desapareceu de que lugar? Ele estava internado em Itapira, no hospital de Itapira. Mas foi um psiquiatra bom? É. Ele estava procurando que doença? É problema alcoólico também. Ah, é problema alcoólico. É, problema de alcoólico. Alcoólico, é. E qual é o nome dele? José Severiano, filho. E ele é filho de quem? Meu pai. Como é que você chama? José Severiano, que é falecido. E o nome de sua mãe? Maria da Conceição Severiano, que é falecida. Eles sacam documentos? Não, sem documento nenhum. Não. E eles apareciam de que hospital? É, Itapira, o Cristalha. O Hospital Cristalha. Em que dia e em que mês? Foi 19 de abril desse ano. Desse ano. Era uma terça, quarta, quinta? Ah, não. Acho que era uma quarta-feira. Uma quarta-feira. Ele é o seu irmão? Meu irmão. E você é a mãe dele? Sua irmã, a irmã mais velha. Você é? A irmã mais velha. A irmã mais velha. Ok. Esse é o rapaz que nós estamos procurando. A fotografia é recente? É, é do aniversário da minha filha. E ele tem quantos anos? 52. Muito bem. Ok. Já viram? Qualquer informação, entre em contato com a nossa produção. Depois eu volto para falar com você. O rapaz que mandaram cartas para dançar. E claro, não só para dançar. Porque se não conseguirem arranjar uma namorada dançando, podem conseguir arranjar uma namorada ou um namorado através de cartas que chegarão. Vejam os rapazes. Atenção moças. Vejam os rapazes. Porque você pode gostar de um deles. Pode entrar o primeiro rapaz. E você mora em São Paulo? Em Carapicuíba. Então você é o Abilton de Carapicuíba. Olha o seu binólogo. Boa sorte para você. Pode entrar o segundo? Pode entrar o segundo. Você é o? Paulo. Paulo. Paulo dos olhos verdes? Isso. É isso. Paulo dos olhos verdes. O que você faz, Paulo? No estudo, só. O que você? Qual é o estudo que você está fazendo? Eu estou terminando o segundo. Entendi. Eu estou terminando o segundo com o Jair. Tem quantos anos? Eu tenho 20. 20 anos? Mora onde? Mora em Osasco. Mora em Osasco. Esse é o Paulo de Osasco. O Binóculo. Pode entrar. E você? Rogério. Rogério. Já usa bigode e barba há oito tempo? Um pouco tempo. É? O Rogério tem quantos anos? 17. Oh! 17 anos? E o que é que faz? É estudante? Estudo. Não trabalha? No momento não. E mora onde? Guarulhos. Guarulhos. Então você é o Rogério de Guarulhos. Muito bem. Pode entrar. Pode entrar. Bom, me vê a sua filha. Você quem é? Marcos. Quantos anos tem? 18. Não tem nenhuma namorada? Não, não. Gosta de namorada? Gosto. Que tipo de moça você gosta? Ah, flor, ser sincera, tanto faz. E mora onde? Itaquera. Então é o Marcos Itaquera. Marcos Itaquera. Pode entrar mais hoje? Pode entrar. E você, seu nome? Cristiano. Cristiano? Isso. Quantos anos tem? 22. Qual é o seu signo? Leão. Então é o? Cristiano. De que lugar? Vila Maria. É o Cristiano da Vila Maria. A própria gente. Um abraço. E o seu nome? Maurício. E a sua idade? 27 anos. É tímido? Um pouco. Já teve muitas namoradas? Já bastante. É solteiro? Solteiro. Não casou nenhuma vez? Ainda não. Não ficou noivo nenhuma vez? Também não. E é o Maurício que mora onde? Ferrazio das Constelas. Ok, Maurício de Ferrazio das Constelas. Pode entrar. E você quem é? Meu Deus. É nervoso? Não. Um pouquinho, né? Mas está preocupada? Tanta mulher bonita aqui do nosso lado. É de que lugar no Brasil? Campinas. Nação em Campinas? Isso. E o que é que faz? Seu eletricista de manutenção. Já na sua microempresa? Não. Não? É um bom eletricista? Isso. E mora em Campinas. E o seu nome é? Clodoaldo. Tem quantos anos, Clodoaldo? Uns três. 23 anos. É o Clodoaldo de Campinas. Pronto. Mas agora vamos ver uma dupla que se conheceu aqui e que continua namorando. E como estão namorando, nós os convidamos para que fossem ver um show. Um show. Vamos ver a dupla no show. Vamos lá. No mesmo dia em que participaram do baile dos namorados em nosso programa, Edna e Renato foram convidados para assistir um dos mais badalados shows da noite paulistana. No não menos badalado Olímpia, Edna e Renato foram confortavelmente instalados. E como aperitivo, assistiram no telão trechos do musical internacional de Michael Jackson. Finalmente, radiante como sempre e com seu carisma inconcundível, surgia a estrela Simone, que a seguir destilou seus maiores sucessos como pequenino cão, cigarra, o tempo não para. Foi assim selado o início de mais um namoro que esperamos traga muitas felicidades e bons momentos ao casal Edna e Renato em nome do amor. Esses dois jovens estão com um problema e nós gostaríamos de tentar ver se o programa conseguirá resolver. Parece que você é uma moça que, caso seja você, quando tinha 13 anos de idade, você conheceu um rapaz. Foi. É isso? Isso. E ao conhecer esse rapaz com 13 anos de idade, você namorou e teve um neném com ele? Foi. É isso? Isso. Mas o rapaz como era de boa índole, como era um rapaz de consciência, ele fez questão de casar com você? Foi. É isso? E como é o nome do seu marido? Luiz Borga. O Luiz Borga casou com você e qual é o seu nome? Sandra. Sandra. Então o Luiz casou com a Sandra, mas você casou com muito novinha, Sandra? Foi, com 13 anos. Com quanto? 13. Com 13 anos. E você passou a viver na companhia do seu marido com 13 anos? Fui. Agora, o sonho da Sandra, né? Sandra. Era ter um neném e ela se encobrar, foi? Fui. Mas não teve sorte. O neném nasceu com problemas, né? Foi, nasceu fora do tempo. E aí você não teve neném? Não tive. Mas a Sandra e o marido Luiz, né? Isso. Eles não desistiram? Não. E a Sandra ficou grávida de novo? Foi. Não é isso? Aham. E aí também não conseguiu ter neném? Não consegui. Por quê? Eu perdi com seis meses de gestação. Mas a Sandra e o Luiz também ainda não desistiram e provavelmente vão tentar uma outra vez. Vamos. Então a Sandra está fazendo um tratamento médico, né? Para ver se o próximo neném ela consiga ter com o seu marido. E o tratamento vai indo bem? Vai, graças a Deus. Vocês estão morando em São Paulo? Em Rosana, em estado de São Paulo. Rosana, interior de São Paulo. Sandra hoje tem quantos anos? Dezesseis anos. Dezesseis. E esse menino é o irmão de Sandra? Sim. E você, qual é o seu nome? Alexandra. Alexandra. E você tem quantos anos? Doze. Doze. Acontece que Sandra, quando tinha muito pouca idade, você tinha, parece que quantos anos quando o seu pai se separou de sua mãe? Quatro anos. E você tinha quantos anos? Um. Um. Bom, você, muito, quase um bebê, quase não, certamente um bebê, e você com quatro anos provavelmente nem se lembra do seu pai? Pouca coisa. Mas você, com toda certeza, deve ter fotos do seu pai? Só, eu só tenho uma da carteira de trabalho dele, que é essa daqui. Só tem uma foto da carteira de trabalho do seu pai? Isso. Bom, então, esse senhor que eu estou mostrando para vocês, telespectadores, é o pai de Sandra. E que se chama? José Ferreira da Silva. Ok. E também é o pai do seu João, você é o? Alessandro. Alessandro, né? Alessandro. Alessandro. Bem, agora, o seu pai se separou de sua mãe e você nunca mais viu o seu pai? Nunca mais. E você também nunca mais viu o seu pai. Mas acontece que você sabia onde a sua avó morava. É, eu sabia que nós temos o endereço dela. E você, por saber onde a sua avó morava, onde que mora a sua avó? Meu avó mora em Iguaraçu, Pernambuco. E você mandava cartas para a sua avó? E eu tenho aqui um resumo das cartas, segura para mim um instantinho. Um resumo das cartas que você recebia de sua avó. Então, a carta diz o seguinte. É, Iguaraçu, Pernambuco, esta carta você recebeu no dia 26 de junho de 1994. A vovó disse, eu quero que esta carta chegue às suas mãos, com poucas palavras, mas com muita alegria, muita saúde e muito amor a todos vocês, meus netos. Sandra, você me pediu que eu diga onde está seu pai. E eu só posso lhe dizer, minha neta, que juro por Deus que eu não sei mesmo onde seu pai está. Eu tinha esperança que você soubesse o endereço dele, pois eu não vejo meu filho Zezinho há 25 anos e tenho muita saudade de vocês e do meu filho Zezinho. Eu fico muito preocupado com vocês, por saber que todos vocês ficaram sofrendo muito sem o papai. Olha, Sandra, quando eu tive a última notícia dele, ele ainda morava com a sua mãe. Eu nunca menti para você. Sandra, você me pede um retrato. Agora, eu não tenho um retrato meu, mas eu vou tirar um retrato meu e vou mandar para você. Mande uma foto de vocês dois para que eu possa vê-los, já que eu não posso fazer isso pessoalmente. Sandra, eu soube que você fugiu de casa com 13 anos. Você fez a sua vontade, mas você devia ter pensado mais no futuro. Tomara que você esteja sendo feliz. Às vezes eu penso e choro muito, mas Deus dá um jeito para tudo. Deus abençoe vocês. Josefa é o nome de sua avó. Isso. Mas acontece que você também não conhece a sua avó. Não conhece? Não conheço. Você nunca viu a sua avó? Não. Mas conhece por fotografia? Só por fotografia. E ela mora em Pernambuco? Isso. Bem, nós, como você, nos deu o endereço de sua avó, nós trouxemos a sua avó de Pernambuco até aqui. Pode entrar então. Pode entrar a avó. A dona de agência do seu racismo. Pode estar aqui. Meu avó. Meu avó. Meu avó. Meu avó. Meu avó. Vocês já estão com um pouco mais no violão, né? Vocês são uns 39 anos, eu sou uns 37. Venham pra cá, venham pra cá, venham pra cá. Vocês, é, venham pra cá, venham pra cá os quatro. Vamos sentar aqui os quatro. Eu acho que vai dar pra nós quatro, sentem aqui os quatro, podem sentar. Sentem, sentem. Você perto do seu irmão, você vem pra cá, você vem pra cá, você tá bom, senta você aqui. E você senta perto dele, senta perto dele. Venham pra cá, pronto, venham pra cá. Porque eu quero, eu quero saber de vocês. Quer dizer, que vocês já são um casal que vive, que já estão juntos há quantos anos? Hein, José? Pai, já estou no mundo. Como é que é? Já estou no mundo. Não sabe? Você já está casado com ela há quanto tempo? 50. Já está? Já. E qual é a sua idade hoje? 83. 83? Sim, senhor. Muito bem. E você que idade tem? 75. 75. Já estão casados há mais de 50 anos. É. E quantos filhos vocês tiveram, hein, José? Sete. Sete filhos? Sete filhos. E você não sabe onde está o Zezinho, o seu filho? Não, senhor. Faz tempos que eu choro por ele, mas ele passa por ele, ele aparece mais de jeito, não. Não tem jeito. Mas, enquanto você mandou essa carta pra sua, pra, pra a Sandra, que é sua neta, você falou que o Zezinho estava em companhia da mãe ainda? Não. Quando falaram, falaram uma carta, ele falou que não estava na companhia da mãe. As pessoas veem outro que não estava na companhia da mãe mais. Tinha, tinha de ser pra onde. E você também não sabe onde está o Zezinho? Não, senhor. Ninguém sabe. Ninguém sabe onde está o Zezinho? 35 anos. Ele está desaparecido há quanto tempo? 35 anos. Há 35 anos? Mas parece que, você me disse que o Zezinho, seu pai, quando ele foi embora, você tinha 4 anos. 4 anos. Então, você não viu seu pai há 13 anos? Isso. E a única foto que vocês têm do Zezinho é essa, da carteira profissional? É, senhor. Então, o Zezinho, ele é filho de Dona Josefa? Marina, eu sou de Francisco Guerreira. E vocês vieram de Pernambuco? Sou de Garaçu. O que você faz lá? Você é agricultor ainda? É, ainda. Trabalha na roça ainda? Eu tenho um progerinho de roçada ainda. Ainda tem? O que você planta lá com 83 anos? Teto de casa, sabe? O que você planta? O que você planta? Teto de casa, eu estou no roçada de modificação. Planta o quê? Um terrião de prejão de macaxeira. Macaxeira? Macaxeira que é? Mandioca? É. E você fica tomando conta da casa, José? Eu fico com o senhor. Quer dizer que você é mãe de seis filhos? Seis filhos. E você nunca tinha visto a sua neta e o seu neto? Nunca vi. É a primeira vez? Primeira vez. Bem, isso foi fácil. Foi fácil fazer. Agora, conhecer o seu pai, Zezinho, aí já é mais difícil. Nós vamos dizer, depois que nós estamos fazendo esse apelo, é provável que alguém, pela foto... Ele também é pernambucano, Zezinho? É pernambucano. É pernambucano. E hoje tem quantos anos, Zezinho? Você sabe, Zezinho? Pouco, mais ou menos, bem uns títulos hoje. Está com 43 anos. Quatro anos. Quarenta e seis anos. Ele está com 46 anos. Quarenta e seis anos. Ok, ele está com 46 anos. É pra janeiro. Mas você também, parece que nós conseguimos trazer, lá de Pernambuco, junto com vocês, dois filhos de vocês, é isso? Veio. Veio? Veio. Você teve quantos filhos? Sete filhos? Sete filhos. Então, quantos filhos vieram com vocês? Vieram com tudo. Era tudo pequenininho. Mas quantos filhos vieram hoje aqui com vocês? Hoje em dia. Agora? Vieram agora? Eu vim com um. Com um? Com um? Nem um. Os outros todos casados. Mas os outros, você não sabe onde estão? Sei, estou aqui onde estão. Os outros, você sabe. Vocês só não sabem onde está o Zezinho. Não sei onde está o Zezinho. Bom, mas eu tenho um filho de vocês, que vai entrar em cena, que é o João. Vocês conhecem o João? Sim. Pode entrar o João. Pode entrar. Espera aí. O João você conhece. Ah, ela não 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 conhece. Tudo bem. Tudo bem. Agora eu tenho um outro filho de vocês. É que vocês também já não veem o Livaldo. Eu não vejo o Livaldo. Livaldo faz pouco tempo que eu rio. Aí, Livaldo. Vai entrar o Livaldo. Vai entrar o Livaldo. Aí está chegando o Livaldo, está a esposa. Oi. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pode, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Eu não vejo. É, você é o João. Muito obrigado, João. Fiquem aqui, fiquem aqui, fiquem aqui, por favor. Fiquem aqui, fiquem aqui. Fiquem aqui, fiquem aqui. Agora tem. Vão, Livaldo. Livaldo, muito prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Essa quem é. Você é o João. Vem pra cá. 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 Vem ao Vitório. Vem. Pelo menos nós conseguimos fazer a reunião. A reunião de uma família fernambucana. Fernambucana. Você é o José Ferreira da Silva. Você é o José Ferreira da Silva. A ANT. Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Elas escreveram pra dançar, mas não foi só pra dançar? Também pra rajar o namorado? Vamos vê-las, podem entrar. Algumas, eu digo isso por uma razão, algumas moças e alguns rapazes, às vezes falam, às vezes pensam assim, ah, mas eu não quero ir no programa porque eu não sei me maquiar, não sei me vestir. Fiquem tranquilos, rapazes e moças, porque quando chegam aqui, ou com as suas roupas, ou com as suas joias, ou com os seus pediatos, todos vocês são ajudados pela produção do programa. Fiquem tranquilos, porque as pessoas sempre ficam assim, bonitas e elegantes, como está? Qual é o seu nome? Cristiane. Olhos verdes, tem quantos anos? De oito. E o que é que mais? Trabalho. Trabalho em que? Parador de caixa. É? E é moradona de onde? Vila das Mercedes. Vila das Mercedes. Então, rapazes do Oliveira, ela é? Cristiane. Pronto, seu binóculo. Parabéns, parabéns. Parabéns. E essa outra moça bonita, que eu estou vendo que é Daniele. Exato. Já usava o cabelo assim? Já. Já? Fui maquiada? Fui maquiada. Já estava você bem lá em cima? Ótimo, ótimo. Tem quantos anos, Daniele? Eu tenho dezessete. E você faz o que? Eu sou auxiliar de escritório. Mora onde? Mora em Guarulhos. Daniele de Guarulhos. Pronto. Muito obrigado, senhor. Você não acha que ia arranjar um estilo assim, muito ousado para você? Ou é seu mesmo? Não. Não. Mas a gente está muito ousado, né? A gente está vendo quase tudo. Mas você, você que quantos anos tem? Eu tenho alguns três. E três? E você, trabalha? Trabalho. Já teve muitos namorados? Escreveu? Não, alguns. Alguns. E mora onde? Eu moro em Bela Vista. Onde é? Bela Vista, próxima constelação. Ah, aqui do bairro da Bela Vista. Então você é a Alessandra dos Olhos Verdes, é isso? Muito bem, Alessandra. Vem pra cá, você vem pra cá. Vem pra cá. E você quem é? A Kelly. A Kelly. Mas Kelly é o seu nome ou o seu nome? Não, é meu nome. E quem colocou a parede nos seus dentes? É o dentista. Porque precisa alinhar os dentes? Precisa. É fixo ou é móvel? É fixo. E você tem quantos anos? Eu tenho quinze. E quinze anos? Quinze. A mamãe e o papai sabem se eu vier a comer aqui? Sabe, eu vim com a minha irmã. E você mora onde? Eu moro em Poá. Em Poá? É. Então a Kelly, a Kelly, a menina de aparelho nos dentes. Vem pra cá, vem pra cá, a próxima. Bom, e o seu nome? Elizabeth. Olhos? Azuis. Um metro? 65. Quantos quilos pesa? 55. Bora onde? Arthur Alvim. E quem faz? Eu sou uma micro empresária. Micro empresária? Ah, muito bem. A Elizabeth é micro empresária. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar. E você? Vem pra cá, magrinha. Vem pra cá. Essa aqui é a magrinha. Você como é que chama? Claudio. Tem quantos quilos? 53. Tem quanto de busto? Não sei. Não sabe? Tem quantos anos? 16. Olha a cor dos seus olhos. Azuis. Você é muito tímida? Sou. Já teve mais de 10 namorados? Não. Não? Bora onde? São Miguel Paulinho. Ok. Então está. Aplausa, né? Aplausa. Aplausa. E você é a? Maricelma. 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 Tem quantos anos, Maricelma? Eu tenho 26. 26 anos? 26 anos. Trabalha? Atualmente não. Sou formada. Eu trabalhava como secretária. É? É. E se formou em quê? É. E se formou em quê? Tem quantos contábeis. Você é contabilista? Sou contabilista. Moro em São Paulo? Santo André. Moro em Santo André? Isso. Muito bem, meus parabéns, meus parabéns. Então você é a Maricelma. 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 E a contabilista do São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Maricelma. 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 uma senhora pobre e ela me deixou na maternidade e um casal me adotou, certo? E eu sempre tive a ânsia de conhecê-la há anos, sempre da minha vida, né? Então eu mandei uma carta para a produção com essa finalidade. Eu tive na maternidade, fiz um levantamento lá no Rio e descobri que o nome dela é Moêmia Pereira, o provável nome dela é Moêmia Pereira. Só isso? É. No dia que eu nasci, 5 de dezembro de 1954, nasceram 5 pessoas, 3 meninas e dois meninos, um branco e um parto. E você nasceu onde? Maternidade, Clara Basbal, no Rio de Janeiro. Clara? Basbal. Basbal, no Rio. No Rio, agora é a fundação. E o nome da sua mãe provavelmente é? Noêmia Pereira, de acordo com o seguinte. Noêmia Pereira. Noêmia Pereira, que deixou você recém-nascida. E há 41 anos, ela pode até ser sua vizinha que você não sabe ter sua mãe. É, pode até ser. Mas acho vizinha, acho meio difícil. Ok, Noêmia Pereira. É a única indicação que você tem. É a única indicação que eu tenho, né? E se algum vizinho dessa senhora a conhecer, que eu estiver vendo o programa aqui, a conhecer para entrar em contato com a produção. Tá certo. Pode ser. Tomara que você encontre sua mãe. Bem, agora prestem atenção, prestem atenção vocês rapazes, porque eu vou apresentar um clipe, uma moça pediu para fazer um clipe, ou então a produção escolheu a moça por qualquer motivo. Vocês vão ver esse clipe que foi feito, foi gravado numa cidade mineira, chamada Montes Verdes, ou Monte Verde. Atenção rapazes, vejam essa moça que quer arranjar namorada. Sou Juliana, tenho 15 anos de idade. O médio é 72, pede 58 quilos. Sou estudante, moro em São Paulo. Na verdade, foi minha mãe que se levou a carta, mas no final acabei gostando. Se você gostou, então, escreve para mim. Aí tá, congela, congela. É uma moça bonita, tem um corpinho bonito, né? Tem um bucho bonito, tem um sorriso simpático, tem um cabelo bonito. E tem quantos anos? 15 anos, parece. Então, atenção, rapaziada, olha só. Ela mora em Montes Verdes, é isso? É São Paulo? Amor em São Paulo, amor em São Paulo, vai. Vamos lá. Congela, congela, olha só. Realmente, um sorriso bonito. Atenção rapazes, atenção, prepare a caneta e papel. Vamos, prossegue? Música Música Congela, aí, vocês podem mandar cartas, por favor. Mandem cartas com fotografias, claro, qualquer fotografia serve. Mas quanto melhor for a foto, quanto mais indicações você der, mais condições nós temos de chamá-lo de qualquer lugar do Brasil. E é uma moça bonita, com um sorriso lindo. Vai, vai em frente. Música Mas a gente queria vê-la de corpo, vocês não filmaram? Bem, então quem vai vê-la de corpo é o próximo namorado dela. Não, 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 vocês não vão vê-la não. Mas vamos então recepcionar aqui, vamos, vamos saudar essa moça que vem de longe, vem de longe. Fátima, pode entrar, é sua vez. Música Música Já conversei com ela nos bastidores. Eu acho que você é muito corajosa. Música Muito obrigada. Música E é bonita. Obrigada. E é simpática. Obrigada também. E veio de Pertambuco? Bom, é de Recife. Você já viu aqui em estado de São Paulo? Não, primeira vez. Já havia viajado de avião? Também não, primeira vez. Você veio sozinha ou veio com seu pai? Eu vim só. Sozinha? E quantos anos? Vinte. O que faz lá, é no Recife? Eu sou estudo. Sou estudante? É, estudante. E vai concluir o seu estudo e se formar em quem? Magistério. Vai ser professora? Uhum. Tem olhos verdes, não? Castanhas verdeadas. É, vinte anos. Uhum. É muito corajosa. Porque nada indica que você vá sair daqui com um sim. Uhum. Nada indica. Porque, vejam vocês, essa moça mora numa cidade pequena, né? É, muito pequena. Como é que se chama a cidade? Nossa Senhora do Al. E essa Nossa Senhora do Al fica há quanto tempo do aeroporto? Uns quarenta minutos. Ah, bom, então é um bairro. É, um distrito. É um distrito do Recife. É. Eu pergunto isso por uma razão. Você disse que a cidade é pequena. Quer dizer, as pessoas que moram em... Como é o nome? Nossa Senhora do Al. Em Nossa Senhora do Al. Umas conhecem as outras? Todas. Quase todo mundo se conhece lá. Eu sei que quando o marido lá faz alguma coisa, ou o garoto quer uma vidraça, ou alguém quer pagar uma coisa no armazém, todo mundo fica sabendo. Todo mundo fica sabendo. Então, só ele não está sabendo que você gosta dele. Não. 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 Agora, você me disse que é uma menina que tem os seus pais, o seu pai que exerce uma profissão simples, a sua mãe é uma costureira também. E você é uma menina que não é rica, é uma menina que vive com os seus recursos, é isso? Exato. E que logo, logo, quando se formar, vai ajudar o papai e a mamãe. Uhum. E ele é um rapaz que provavelmente, pelo que você me contou, tem um pouco mais de recursos do que você. Exato. Porque ele até, a razão de você estar aqui, é a preocupação de que ele vai embora e não volte mais. É, isso mesmo. É isso. Aham. Porque ele, ele, quantos anos tem? Ele? É. Entre 25 e 26, por aí. E como é o nome dele? Pedro. O Pedro. E o Pedro, e você conheceu o Pedro como? Eu conheci ele, eu o vi pela primeira vez numa praça. Né? Um paixão que você viu. Ele estava, tem mais de anos já. Sim, você viu o Pedro? Que eu o vi, é. Ele estava, assim, numa praça com os amigos e eu também estava com as amigas. Sim. Aí foi lá que eu o vi pela primeira vez. Aham. Mas a gente não se aproximou. Não. Não. Mas você gostou dele, logo que viu? Logo que vi. Foi atração física? Não, não. Não, sei lá, talvez, né? Porque ele é bonito. Ele é bonito? É. Bem, mas você disse na casa que você não, naquela, quando viu, você, disseram que ele tinha namorado? Isso. Tinha? Tinha. E depois ele viajou? Viajou para fora do país. Foi para Londres. Foi para Londres. Fazer um curso de que? Ele é, sabe, não? Acho que foi de aviação. Dizem que ele vai ser piloto. É. E agora ele retornou, a Nossa Senhora voa a Pernambuco. Retornou. Está lá? É, está lá. E dizem que ele não tem namorada. Não, dizem que terminou, né? E você também não tem namorada. Não, eu tive um, mas não deu certo. E agora dizem que ele vai voltar para Londres. É. E que você acha que se ele voltar para Londres, ele não volta mais para o Brasil? Eu acho que não. E você está aflita. Pouco. E o que levou você a ter certeza de que você gosta de Pedro? Ah, sei lá. Eu sei que eu gosto dele. Bonita, deve ser muito cortejada, deve ser muitos rapazes da faculdade ou da escola ou da cidade que devem querer namorar com você e você acha que ninguém mais se sentiu o Pedro? Não, não, do jeito nenhum. Mas nunca teve nenhum contato com ele? A gente se cumprimenta na rua. Cumprimenta como? Oi, oi. Só? Somente. E só porque você fala oi para ele, ele fala oi para você, você acha que ele vai dizer sim? Não sei, acho que sim, talvez. Não, ele é. Ele tem, ele eu não, 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 não sei quem é, não vi, nem sei quem é. Mas ele é tímido, ele é... Não, não, ele não é tímido não, é muito estrovetinho. É namorador? Também. É namorador? É. Já namorou algumas moças da sua cidade? É, também. E as moças não dizem assim, olha, ele não quer nada sério, não... Não? Não, não diz muito não. Não diz? Não. Mas é muito risco você sair de perto do Vila São Paulo para perguntar a um rapaz se ele quer namorar com você, quando você não teve nenhum contato com ele? Não, a gente se conhece, se cumprimenta, mas contato mesmo assim de ficar com ele conversando a sós, não. Nunca? Não. Só oi, oi? É, só oi. E se você não chegou perto dele e falou? Porque ele não teve a oportunidade, ele nunca está só, está sempre com os amigos e às vezes quando ele passa assim é muito rápido no carro, algum momento... Mas, Fátima, no duro, no duro, você acha que ele pode dizer sim? Talvez, espero que sim, né? Tomara. Vamos lá, pode entrar, Pedro. As informações que eu tenho é de que você é um pernambucano. Pernambucano, sim. Mas, e você tem ideia de quem possa estar mandando uma carta para poder conhecer você e namorar você? Não, não tenho. Mas você não passa pela sua cabeça quem possa ser? Não, não, porque a minha cidade, ela tem 50 mil habitantes, aproximadamente. Eu tenho muitos amigos, muitas amigas e... Você tem quantos anos? 25. E você foi, parece que você saiu do país? É, eu morei um tempo em Londres. E o que fez em Londres? Olha, o tempo que eu... Se não for em inscrição de minha parte? Não, não, não. O tempo que eu passei em Londres eu aproveitei para estudar e trabalhava também para ajudar nos estudos. E você vai ser piloto, é verdade? É verdade. Eu pretendo, eu estou estudando, mas agora na parte do meu curso está um pouco parado porque eu estou saindo justamente do país para juntar um pouco de dinheiro, mas... Você vai sair de Pernambuco? É. E vai voltar para Londres? Eu vou voltar para Londres por um bom tempo. E vai ficar lá há muito tempo? É, acho que mais de quatro anos. Mas isso já se espalhou pela localidade onde você mora? Já, já, já. Eu sou bastante conhecido, já. E você acha que a moça que quer namorar com você é sua vizinha, é sua ex-colega? O que você acha? Olha, eu, sinceramente, eu não sei. Pode ser uma amiga de você, de... Ah, você nota que as moças da cidade têm algum interesse por você? Olha, eu... Eu sempre fui um rapaz paquerador, né? Paquerava as meninas da cidade, mas... E hoje você não tem namorada? Não, hoje eu não tenho namorada. Nem em Londres? Nem em Londres. É, está realmente sem ninguém. Tem tudo para... Já a cotação aumentou um pouco, 10 ou 20%, mas não mais disso. Ele tem irmãos e irmãs? Tem. Você conhece? Conheço. Ah, bom. Então, a moça que está aí, diz que conhece os seus irmãos. Você não recebeu nenhuma informação do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, de que existe uma moça lá muito interessada em você? Não. Tem certeza? Tenho certeza. Não imagina quem seja? Não imagino quem seja. Gostaria que fosse alguém da cidade? Ah, gostaria, senhora. Gostaria. Boa sorte. Vai lá. Obrigado. Mas você, por que não se vê aqui para o antes? Por que não falou? Nunca tive a oportunidade, você nunca está só. Não imagina. O baile, antes de me viajar, na semana que eu ia viajar, você estava lá, você estava lá na praça, eu cheguei a te ver. Mas você estava cheio de amigos? Já me ia te apresentar. Você estava cheio de amigos? Tinha vergonha ou medo de me aproximar? Mas agora, eu estou indo, eu estou indo, eu estou voltando para lá de Londres, dia 15, o vídeo. Não tem problema, a gente tenta assim mesmo. A gente fica se inscrevendo. Enamorado, enamorado. Você não sabe o que não deu certo? Não. Você está só no momento? No momento, só a cidade lá, não vou entrar lá para você. Você deve estar bem formada. Você pretende passarmos o tempo fora? Olha, uns quatro anos ou até mais, vai depender de como vai desenrolar dos meus estudos. Eu tenho mais oportunidades do que aqui. Eu não me importo, não. Se tiver de esperar, eu espero. A gente não pode chegar, eu não sei. Não está disposta aí, eu? Se eu tivesse uma lição, eu iria com você. Essa frase foi uma frase bem marcante. Se eu tivesse condições, eu iria com você. É? Chega pra lá, Fátima. Senta perto dele, se senta perto dela. Não, mas ainda bom, tá bom. Chega você pra cá, eu iria pra lá. Pronto, é assim? É bem fácil, mas eu acho, sei lá, não acho nada agora. E a expressão dele, ele falou, olha, mas eu vou viajar agora, dia 15, né? Dia 15. Eu vou viajar agora, dia 15, quer dizer? Isso demonstra, assim, uma certa falta de coerência. Eu vou viajar dia 15, como é que eu vou assumir qualquer compromisso com você? Nas entrelinhas, ele disse isso. Você ainda assim quer perguntar? Quero. Quer perguntar? Quero. Tá arriscada? Aquele dia não, hein? Mas eu vou tentar. Ok, então, capriche e pergunte, bem alto. Pedro. Pedro, você quer namorar comigo? Quero. Aê! 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 Tá bom! Aê! Aê! Tá bom! Aê! Vocês, boa sorte, meu amigo! Ela tem essa boa jogadora! Ela sabe que eu vou viajar! Aê! Ela sabe que eu vou viajar e... Não tem problema! Não tem problema! É! Ai, que linda cena de amor! Ai, meu Deus do céu! Pode dar um beijinho dela, pelo menos, só um que vai ganhar! Aê! 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 Ótimo, dá o meu microfone, me dá o meu microfone, que eu deixei lá, deixei lá. Vamos ver, vamos ver se hoje nós vamos ter algumas duplas de namorados aqui no palco. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, o mais tímido continua sendo o Marcos. Como é que é Marcos, você já escolheu uma moça para dar certo? Já, já. Já? Ela já percebeu? Acho que já. É? Certo. Mas como é que ela percebeu? O binóculo tira, o povo desvia, o olhar. É, mas deu para dar umas olhadas já. Já? Já. Sem binóculo? Sem binóculo. Você acha que vai dar certo? Acho que vai. Hum, caramba, esse aqui está de binóculo ainda. Escuta, você já ajustou o binóculo? Já ajustou? Um pouco. Já está de olho em alguém? Pode ser que sim, né? Como pode ser que sim? Você já está de olho em alguém? Está meio devagar. É, você está de olho? Estou. Mas você acha que ela vai... Eu não sei não, Silvio. Não está muito otimista? Não. Não. Quem está otimista aí dos rapazes? Quem acha que vai ser correspondido? O que você acha? Não, está fraco lá. Está fraco? Está fraco. O que você acha? Não sei lá, Silvio. Está fraco? Mais ou menos. O que você acha? Vai dar um momento, né, Silvio? Mas deve estar mais para cima. Mais para cima? O que você acha? Acho que sim, acho que sim. E você, o que você acha? Está meio encaminhado. Está meio encaminhado. O que você acha? Eu acho que também está meio encaminhado. E você, o que você acha? Está mais para não? Está balançando, Silvio. Bom, eu não sei o que vai acontecer. Oi? Eu não sei o que vai acontecer, mas... Vamos ver o que está acontecendo lá com a Marisa, a comissária de bota. Alô, Marisa. Oi, Silvio. Tudo bom? Bom, você já está batendo papo aí há algum tempo, não está, Marisa? Há bastante tempo. Deixa eu ver aí quais são os seus pretendentes. Vamos começar da ponta esquerda. Vamos lá? Assim, as moças que estão em casa, claro, porque as moças que estão em casa, onde está a minha câmera, já sabem que ela se namorar, se ela vai namorar um. Os outros seis estarão à disposição das moças que quiserem mandar cartas para eles. Com atenção, vamos voltar lá. Você quem é? Sou o Mário. E você tem quantos anos, Mário? Tenho 22. E você vem de que lugar do Brasil? Eu vim de aqui de São Paulo mesmo, Mário Pinheiros. Qual é o seu nome? Varley. E aí que você mora? Goianás. Você quem é? Sérgio. E o que você faz, Sérgio? Eu sou administrador de empresa e propagandista vendedor. E tem quantos anos? Trinta. Vamos ver quem é o próximo, vamos lá, quem é o próximo. E você quem é? Fabiano. Mora onde? Atualmente, em Treviver. E tem quantos anos? Estou cobertando 21 hoje. Hoje? Parabéns, parabéns. Baixada de calma. Sérgio. Obrigada de você. Saúde. Você acha que seria um bom presente ganhar essa menina? Seria bom você ganhar esse presente a Marisa? É, fica a escolha não. E qual é o próximo? Desenho, quem é? Robson. E você quem é? Robson. Robson. E você tem quantos anos, Robson? 23 anos. De que signo você é? Peixes. Quem é o próximo? Desenho, quem é o próximo? E você como é que se chama? Roberto Silva. E o que é que você é pai, Roberto? Atualmente trabalho com representações, né? Por que atualmente você falou? Porque a profissão anterior que eu tinha era comissário também. Comissário também? Isso. Já conhecia ela? Não, não. Qual é o Zé? Ô Zé! Por que você? Por que estava dando risada aí de só o Zé que sabe? Qual é o problema, Zé? É uma piada que eles inventaram, mas não tem nada a piada. O nome é Amário. O seu nome é o quê? É Amário. Amário? Isso. Bom, deve ser alguma coisa com o Romário ou o Armário. Pode ser. Mas qual é a piada que eles inventaram? Nada a ver, Silvio. O papo que eles inventaram aqui não tem nada a ver. Faco furado? É, foaco furado. Mas não pode ser revelado? Não. Pode ser revelado. É piada forte? Um pouco. É? E a Marisa me gozamento? A Marisa ficou, ela achou até engraçado, porque é bom. Alguém vieram entender? Oi, Silvio. O que é? Amarou Marisa? Oi, Silvio. Marisa, a piada foi forte, Marisa? Eu não entendi direito, eu não lembro da cabrita. Como é que é? É cabrita, jurena, eu não entendi direito não. E como é que eles deram risada aí com a piada da cabrinha? É, só eles que sabem, eu não sei direito, eu não sei por cima. Você não entendeu? Não entendi direito. Bem, bate lá o termômetro e vamos ver, vamos ver se a temperatura subiu, se as expectativas são boas, se a temperatura baixou, às vezes com a conversa aumenta e às vezes com a conversa diminui, deixa eu ver, vamos lá. Vai ficar aqui no termômetro. Aumentou, boa, boa indicação, pode voltar no seu lugar, pode voltar no seu lugar, pode voltar. Bem, agora eu gostaria que vocês do auditório preparassem muitas palmas, porque como vocês sabem, eu tenho pedido que escrevam para mim histórias, histórias de amor, histórias que tenham algum valor, histórias que mostrem para a sociedade que vale a pena, vale a pena nós nos darmos bem no casamento, vale a pena nós sermos bons cidadãos, vale a pena nós sermos bons pais, vale a pena nós sermos boas mães, boas avós e hoje nós temos aqui uma pessoa e uma história que eu tenho certeza que servirá de exemplo e que vai ser do agrado da maioria dos telespectadores. É uma senhora que foi convidada para ver o nosso programa e agora receberá o tratamento que o auditório sempre dispensa aos nossos convidados. Pode entrar, Eduarda. É uma senhora que foi convidada. É uma senhora que foi convidada. Ah, que lindo que está todo o auditório. Bom, primeiro, Eduarda, eu quero saber o seguinte, por que que você veio aqui? O que disseram a você? Não, eu telefonaram, a mocinha telefonou dizendo que eu devia vir aqui e recebeu uma homenagem. Mas não sei qual, nem de quem. Porque eu espero que seja de alguma pessoa que algum bem eu fiz na vida. Mas acontece que você, eu perguntei se poderia perguntar a sua idade. Pode, 80 anos. Bom, mas desses 80 anos de vida, Eduarda, você há de ouvir de que algumas pessoas ou muitas pessoas foram ajudadas por você? Foram, muitas, muitas. E você, mesmo que eu diga alguma coisa a você, eu tenho certeza que você não vai ter, não vai ter, não vai fazer nenhuma ligação? Não, não posso fazer porque foram muitas pessoas que eu ajudei em casa, ajudei na rua, pessoas que eu via na rua pela primeira vez. Você hoje é madrinha de quantas pessoas? 78 afiliados, eu tenho. Você tem 78 afiliados? É, isso aí, em 122 afiliados de casamento. Então você, veja, você foi 122 vezes madrinha de casamento. Madrinha de casamento. E além disso, você tem 78 afiliados, são 200 pessoas. 200 pessoas. 200 pessoas. Aí você vê o quanto que eu fiz. Teve algum contato? Contato. Deu alguma ajuda? Ajuda com tudo, o que eu podia fazer? Quer dizer, eu tive muitas afiliadas pobres. Então eu dava o do Vitório, eu dava a Carlos, o que eu podia dar, o que eu tinha. Eduarda, como eu sou um pouco mais jovem do que você, Bem mais. Eu também gostaria de aprender alguma coisa. O que é que você sente quando você dá? Ah, eu sinto uma alegria tão grande que acho que as pessoas que recebem não sentem. Mas eu sinto uma alegria muito grande porque eu acho que nós viemos ao mundo para ajudar um ao outro. E desde pequeno eu tenho isso. Eu gosto de ajudar para dar uma alegria, satisfazer o desejo de uma pessoa. Porque muitas vezes você vai na rua e vê uma mocinha querendo um sapato e não pode comprar. Querendo um rapaz, querendo um livro e não pode comprar. Porque meu marido era catedrático na Escola Paulista de Medicina, 53 anos. E nós tínhamos em minha casa uma pensão. Como se fosse uma pensão? Porque ele trazia 10, 12 para o almoço. Eu nunca almocei sozinha. Eram alunos pobres? Alunos pobres do interior e da Casa Maternal e também da Casa Leão XIII, da Matarazzo. O seu marido foi professor? Professor. E ele era ginecologista? Ginecologista. E você foi casada com ele durante quanto tempo? 46 anos. E você está viúva quanto tempo? 4 anos. E o seu marido como é que se chamava? Domingos Delácio. Domingos? Delácio. Delácio. Muito conhecido. Então é o professor Delácio da Academia Paulista de Medicina. Isso. E ele ensinava também ginecologia? Eu ensinava. E ele foi patrona de algumas trunas? Oh, 8 vezes ele foi patrona e 7 vezes ele foi paralinfo. De médicos? De médicos. Como vocês estão formados? Eu desde 45, eu sempre acompanhei a formatura dos alunos. Sempre fui madrinha deles também. Sim, sim. Mas o seu marido apoiava esses seus altruísticos gestos? Ah, apoiava e fazia questão de me dar um dinheiro para eu sair, porque essa amiga não comprava nada para mim. Eu comprava só para dar para os outros. Você hoje mora no Jardim Paulista. Jardim Paulista. Você tinha uma idade quando você ainda tinha 30 anos? Casou? É. Casou com a cidade? É, tive meu primeiro filho com 33 anos. Pois é, mas hoje tem quantos filhos? Tenho 3. E quantos netos tem? 5. Tem 5. Mas desde que você casou, o seu marido, creio, por mais brilhante que ele se tornou, ele também teve um começo. Ele foi um médico simples, depois da simplicidade passou a ser um médico melhor e até professor. Desde que você casou, ele também apoiava o seu filho? Apoiava porque ele era um menino pobre, que era filho de Alfaiate, italianos, né? E ele também gostava de ajudar, porque muitas e muitas vezes na Santa Casa, ele dormia debaixo da escada no colchãozinho, porque não tinha 400 reais para o bonde. O seu marido? É. Família pobre. Família pobre. E você familiar de família pobre? Também sou. É? Estou, mas lutei muito. Eu fui igual a você. Lutei muito para chegar onde cheguei. E teve alguma profissão? Você, Vada? Não, eu tinha uma profissão de costureira. Sim. Mas depois que tive as meninas, eu parei. Bem, mas acontece que você, de vez em quando, você passeia com as suas netas? Passeio. E você passe? Muito pouco agora, porque estou na faculdade. Estou gostando da faculdade. Que idade tem as suas netas? O meu neto mais velho tem 20, o outro tem 18, o outro 16, o outro 16 também que é da outra filha, o outro 14 e o outro 10. Mas e a neta? A neta, tem uma neta de 15 anos. Então, essa neta de 15 anos, como é o nome dela? É Carla. 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 Você está aqui por causa desta neta de 15 anos. Ah, por causa dela? Ai, que maravilha. Agora, eu nem sei se ela está presente, porque aqui eu sou o último a saber, mas se estiver presente, as câmeras que eu vou localizar, ela vai entrar. Ou você está aqui por causa dela. Agora, não é só por causa dela, por causa de uma grande coincidência. Porque você sabe que em São Paulo, nós temos no mínimo, creio eu, no mínimo, vou até chutar, mil salões de beleza. Tem. É? Tem mesmo. Tem lá. E é incrível que essa sua neta, Carla, tenha ido num salão de beleza. Ah, agora é só chegando lá. Vamos ver o filme. Vamos ver. São 16 horas do dia 3 de março de 95. Márcia olhava as vitrinhas de um shopping center de São Paulo completamente deslumbrada. Ela é como um poeta apaixonado, namorando a infinita distância de uma estrela. Tudo ali tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Distante das suas economias, da sua condição social. Ela havia sido escolhida para representar num desfile a empresa em que trabalhava, como a mais bela representante da raça negra. Ela já tinha praticamente revirado a cidade à procura de um vestido para a sua noite de gala, mas tudo estava além das suas possas. O salário que ela ganhava não permitia que ela fizesse muita extravagem. Finalmente, ela achou um traje preto muito bonito que custava 100 reais. Se ela comprasse o vestido, não teria dinheiro para comprar o sapato. Mas ficou tão apaixonada pelo traje que resolveu comprá-lo mesmo assim. Depois de experimentar o vestido preto, Márcia se deslumbrou por um lindo vestido vermelho. Apenas para satisfazer um desejo, pediu para experimentar aquele vestido que estava na vitrine. Mas claro que apenas para matar a vontade, porque o preço daquele vestido era algo que ela jamais poderia pagar. Uma cliente da loja assistia aquilo tudo e procurou saber por que aquela jovem tão linda estava tão radiante. Márcia explicou que iria participar de um desfile e que o vestido que ela iria comprar não era aquele vermelho, era outro, bem mais barato. Aquela senhora era a dona Eduarda. Enquanto Márcia experimentava o vestido, dona Eduarda conversou com a vendedora. Mande ajustar o vestido vermelho. É um presente meu. Eu pago. Enquanto isso, Márcia, sem saber de nada, continuava admirando o vestido. Mas sabendo que era um sonho impossível. Ela jamais teria condições de comprar aquela roupa. Quando Márcia saiu do provador e se dilugiu ao caixa para pagar o vestido preto, a vendedora lhe informou que ela deveria levar o vermelho, que era um presente de dona Eduarda. Márcia não podia acreditar e não queria aceitar. Aquilo parecia brincadeira. Após muita insistência, exultante de alegria e já com lágrimas rolando pela paz, ela agradecia a Deus a bendita sorte. Daquele dia em diante, Márcia passou a acreditar em Fada Madrinha. Aquela foi a primeira vez na sua vida em que ela realmente viu e abraçou um anjo. Chegou o grande dia, o grande momento. O desfile aconteceu. Luzes, aplausos, passarela, fotografias. Requinte, bom gosto e muito luxo. Márcia, como todas as outras jovens, estava realizando um grande sonho. Aquela era uma noite muito especial e, sem dúvida, se tornaria uma noite inesquecível. Márcia não foi a vencedora, mas nessa altura, ganhar o concurso já não era o mais importante. O mais importante em sua vida foi ter conhecido a dona Eduarda. Foi ter vivido aquela experiência inigualável de solidariedade humana, que só existe mesmo no coração das criaturas abençoadas por Deus. São criaturas como ela, que nos fazem sempre crer no mundo, nos seres humanos. São elas que, no dia a dia e mesmo longe das câmeras, nos momentos difíceis da vida, nos abrem sempre uma porta de esperança. São feliz, que corra adiante. E eu me sinto mais feliz ainda, porque eu sempre faço assim, eu dou uma coisa e não pergunto para quem. Eu dou porque eu gosto. Eu quero ver a pessoa feliz. Eu acho que se todo mundo fizesse esse gesto, não estaríamos com tanta briga, com tanta tristeza, com tanta maldade nesse mundo. E como você percebeu que ela gostaria de levar para aquele vestido vermelho? Porque ela estava comprando aquele preto que não combinava com ela, porque era alta, bonita. E o vermelho era tudo ali, né? E ela olhava para o vestido toda hora, toda hora ela dava olhadinha. Mas o vestido que gostava, o salário todo que ela ganhava, ela queria gastar no vestido 100 reais, comprando sapato, comprando a calcinha, comprando o chuteã. E este vestido custava três vezes mais. Quatro vezes. Quatro vezes mais. E você quando soube dessa história, porque ela contava isso para a vendedora? Não, não, não. Ela não contou. Como eu digo a você, quando eu vejo uma coisa nos olhos da pessoa, que eu vi que ela gostava do vestido, e que eu faria para ela uma alegria, um sonho, eu dei o vestido. Você deu para ela? Dei o vestido, no mesmo dia dei para outra amiga, a filha, dei sapatos. E você estava fazendo compras para a sua neta? Para a minha neta. Para essa neta Carla. Carla que fazia 15 anos. Você fez isso. E como é que Carla foi parar num salão de beleza, porque ela trabalhava nos Correios, quando ela disputou esse concurso da mais bela representante da raça negra? Ela saiu dos Correios, foi trabalhar num salão de beleza. Foi. E como é que a sua neta foi neste salão de beleza? Não, que a minha neta frequenta, a minha filha e a minha neta frequentam, e eu também frequento esse salão. E no dia que minha neta foi se arrumar, encontrou com essa mocinha, e ela perguntou, se ela não estava lá comprando um vestido lá na loja? Ela disse sim. Ela disse, então, quem era? Minha avó. Ah, então é, foi essa senhora. E eu queria me lajá. Mas passou, depois de um tempo ela telefonou, eu não consegui falar com ela, mas ela queria ajudar com alguma coisa. Eu digo, não, filha, de jeito nenhum. Eu dou aquilo, aquilo, é um prazer pra mim. Mas Eduarda, como foi uma incrível coincidência, porque ela saía dos Correios, onde trabalhava depois do concurso, ter arranjado um emprego de cabeleireira, exatamente no salão onde você frequenta, e aí a sua neta viu e falou, mas você não é uma moça que esteve assim, assim, numa loja? É isso? É, que é o modo de ouvir isso. Aí ela, então, quando viu a sua neta, e quando soube que ela podia até entrar em contato com você, ela não entrou em contato com você? Não, ela procurou entrar, mas como eu sempre, eu estou também com diabéticos, né, então, mas enquanto eu estava de cama e tudo, eu também não queria fazer reclame, compreende? Eu não queria, eu não queria aparecer. Mas ela fez questão, sabe? Ela fez questão de atravessar a sua neta, localizar você, e ela nos fez um pedido, ela entrou em contato com a produção, ela fez o filme, e ela queria homenagear você, não para que a população, não para que os telespectadores soubessem do seu altruísmo, do seu bom coração, ela queria dar a você um caminhão de flores. Agora, sabe por quê? Ela mandou um cartão dizendo assim, as flores murcham, e como as flores murcham, para que eu possa dar um presente para a Eduarda, eu quero dar um caminhão de flores. Agora, o caminhão da Graneiro, olha lá, olha lá fora, o que que você, parou aí, parou aí, o que que você vai fazer com tantas flores? Distribuir para os amigos, distribuir para o povo. Não, mas nós não permitimos que ela desce um caminhão de flores. Não, o caminhão da Graneiro lotado de flores. Basta um boqueiro de flores, que eu já levarei para casa, e conservarei enquanto eu puder. Ela fez questão. Então, já que nós não achamos, não achamos coerente, um caminhão da Graneiro lotado de flores, nós achamos que ela deveria matar, pelo menos, um cartão. Pode trazer o cartão. Um cartão. Pode trazer. Porque isso foi muito bonito da parte dela também. Obrigado. Acontece de... Muito obrigado. Obrigado. Então, aqui, como eu já disse superficialmente, o cartão é o seguinte, madrinha... É mais uma filhada. Mais uma filhada. Madrinha é a Eduarda. As flores murcham, por isso, simbolizam um caminhão de flores, nesta lembrança, que é tão pequena, diante do seu coração tão grande. Sua filhada, Márcia. É mais uma filhada. É o cartão. Ele ainda colocou no cartão, um momento não é tudo, mas você foi tudo, num só momento. peraí. Muito bem. Muito bem. E eu gostaria de... A produção do programa, fez questão, claro, é só uma pequena lembrança, é só uma pequena lembrança que nós, que quando você, de vez em quando, usar, você vai lembrar das muitas pessoas que você fez feliz através dos seus gestos e com a ajuda do seu inesquecível marido. Eu gostaria apenas que o seu depoimento fosse pelo menos uma semente no coração das pessoas que às vezes não tem condições, às vezes não tem como ajudar o semelhante. Você é um exemplo de altruísmo, você é um exemplo de uma senhora que continua sendo uma senhora de bom coração e Deus permita que a sua saúde continue, Deus permita que a sua felicidade continue e que a sua família seja tão feliz quanto as pessoas que você fez feliz. Então, obrigada. Eu vou te dar a Márcia para cumprimentar você. Pode entrar a Márcia. a Márcia e a Márcia fez tanto até que me encontrou, né? Eu não queria aparecer, querida, porque eu assisti tantas vezes. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Eu só tenho que agradecer por eu poder fazer esse momento agora aqui, estar com vocês, estar com o Silvio, que eu conheço tantos anos de vista. Ele não me conhece mais nunca. Obrigada. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito prazer em conhecê-la. Muito prazer. E que o meu dia seja do lado a ele. você faz do que tá me. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeceram. Os aplausos da papé. Muito obrigado. Muito obrigado. Voltamos logo depois do abraço começaram. Bem, nós estamos aqui aguardando os acontecimentos. qual é o rosto mais feliz tá difícil mesmo o mais apagado aqui é você você tá já tá o Cérgio né Cérgio esse aqui é muito tímido não dá bater uma ideia de quem ela vai escolher mas nem sei se ela vai escolher atenção, atenção moças que estão em casa porque esse rapaz ele quer arranjar uma namorada ele fez um clipe ou mandou uma carta pra fazer um clipe a produção escolheu por alguma outra razão mas ele quer arranjar uma namorada e mandem cartas com fotos vamos ver as cenas que vocês vão ver foram feitas na Jureia que é uma reserva ecológica estou recebendo a informação tenho 25 anos, 1m78 de altura 75 quilos sou de São Paulo, capital sou um praticante de musculação assim como trabalho na academia como instrutor sou uma pessoa bastante carismática time desse certo você que gostaria de me conhecer me escreva aí, congela aí, deixa eu ver é, de onde eu estou não dá pra ver porque eu fico muito longe do televisor mas parece que é um rapaz atlético, né tem cabelo demais tem que passar no Jassa mas prossegue, prossegue vamos lá Peter ele tem olha só é um abraço esse rapaz aí é um abraço apertado mesmo pode continuar vamos lá mandem fotos porque senão a produção não tem condições de escolher pessoas mandem fotos acabou? é? então agora agora é a hora agora é a hora deixa eu ver você escolheu alguém? escolheu 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 alguém? ai, eu vou bom vocês disseram que o preferido dela na opinião de vocês seria o Amário continuam com essa opinião? continuam é? então é o Amário, né? não não é o Amário o Amário você você foi recebeu o cartão o vermelho então recebe o presente dá um presente pra ele vai lá dá um presente pro Amário vai aí vem com um bandezinho parece garçom pronto, Amário você tem que aguardar as cartões pode sair Amário não é ai, caramba não é o Amário você estava apostando no Amário? você estava apostando no Amário? puxa, Amário tá difícil não, não não é fácil não vai não tá não é o Amário mas não mas o que leva você a escolher um namorado que é simpatia suavidade na voz delicadeza no falar qual é a condição primordial que você exige de um rapaz? simplicidade e sinceridade mas você não bate papo assim de duas horas não dá pra perceber a sinceridade? não dá pra você conhecer a pessoa um pouco porque vai levar algum tempo ainda pra me conhecer melhor essa pessoa que eu escolhi quem é? você arrisca o palpite você? ninguém arrisca o palpite? o que o Amário era o franco favorito arriscamos então não adianta tentar adivinhar quem é? não vai perguntar quem? é o Fabiano Fabiano quem é o Fabiano? sim Fabiano ae Fabiano machínido sentou pertinho dela o que é isso? o que é? filhos aí o que você acha? não sei não? então vocês podem desaparecer do mapa vão sumindo vocês vão sumindo vocês já estão segurando vela vão sumindo recebam lá um presente do Roque você tem quantos anos? 20 você tem? aniversário antes de hoje 21 ganhou de presente a namorada nunca mais vai esquecer a sua vida de pelo menos no dia do seu aniversário foi de maior idade pelo menos arranjou uma namorada linda muito bonita mas por que escolheu o Fabiano? ele tem a simplicidade que você gosta? tenho sinceridade espero que tenha outras qualidades que eu goste e onde é que você mora Fabiano? eu no momento estou morando na casa dos meus tios eu vim de Recife há três meses você é perda do Câmara? sou é? e mandou uma carta quando viu a mandei aqui já estava aqui em São Paulo mas quando você viu a moça na televisão a Marisa você logo mandou uma carta? é falar a verdade eu mandei demais tipo uma brigadeira né fui minhas primas mas aqui me interessei como ela como eu falei pra ela aqui começando aqui no programa quando você viu a Marisa você viu pela televisão? sim e aí as suas primas disseram manda uma carta manda uma carta manda uma carta e foi escolhido hoje é? e tem chance de dar certo? espero você gostou dela? é, pessoa legal sincera honesta o que você acha? tem chance de dar certo? vai depender do tempo só o tempo você gostou dele? eu sei muito bem muito bem então vocês já sabem que nós vamos tentar aproximar ainda mais vocês vão assistir um teatro vocês escolhem o teatro não posso recomendar nenhuma peça que eu não tenho do teatro eu vi um filme assim bom podem ver o Batman que vocês vão gostar não, falam sério vale a pena é boa você gosta de que tipo de filme? eu gosto de suspense suspense e você gosta de que tipo de filme? ao lado dela qualquer um ah bom então ao lado dela qualquer um então vai ver o Mickey Mouse mas bom vocês vão ao cinema vão ao teatro vão ao restaurante 5 estrelas que vocês escolherão e se a produção escolhe pra vocês você conhece o Guarujá? conheço você também conhece o Guarujá? não não conhece o Guarujá? ele não conhece o Guarujá? a capital é Magidas Cruz só isso? sim e Pernambuco é isso bom então vocês vão no Dalmo no Guarujá Dalmo é um pode ser né na minha cidade Recife ela que não é começada de boa de viajar muito pra lá a gente pode não é melhor que vocês se arroniar a minha cidade bom ok é melhor que vocês visitem o Guarujá vão até lá o Dalmo ou então um outro restaurante 5 estrelas se você quiser comer bem ou coma no Dalmo ou então o Máximos aqui em São Paulo olha bom vocês escolhem o restaurante 5 estrelas tá certo? tá bom e namorem bastante e se o namoro tiver sequência vocês nós entraremos em contato com vocês muito bem parabéns a ambos parabéns a você pelo aniversário saúde é o que você precisa e você beleza tenha um bom marido se você puder arranjar se não for ele que seja outro mas felicidade pra você bem pessoal agora vai começar o bailinho vamos lá Julio é sua vez Julio por saber que esta mulher quer a sua vida quer asso doar aceito e acompanho vou em paz e assim tão de repente eu deixo arrondar A noite é longa já, não dormo mais Sei que estou me aflado, mas assim me avisar Te digo que jamais me adotarei Me senti um pobre homem sem estar Ela me tomou a mim, não a tomei Amigo, eu não sei mais o que fazer Estou envergonhado, eu me sinto um trapo Foi chantagem, vou arrumando o amor Ficamos juntos, somente ver a dor Amigo, eu não sei mais o que fazer Se devo aceitar, ou se devo odiar Foi chantagem, vou arrumando o amor Ficamos juntos, somente ver a dor En aquém dois corações, numa balança Estar esperando para que lado vai entender Para só depois jogar a sua aliança Quem sabe para mim ou para você Amigo, eu não sei mais o que fazer Estou envergonhado, eu me sinto um trapo Foi chantagem, vou arrumando o amor Ficamos juntos, somente ver a dor Amigo, eu não sei mais o que fazer Se devo aceitar, se devo aceitar Se devo aceitar, ou se devo odiar Ou se devo odiar, ou chantagem, vou arrumando o amor Ficamos juntos, somente ver a dor Amigo, eu não sei mais o que fazer Estou envergonhado, eu me sinto um trapo Foi chantagem, vou arrumando o amor Ficamos juntos, somente ver a dor Amigo, eu não sei mais o que fazer Quem formem o círculo, abra o círculo Formem o círculo, formem o círculo Para que a gente possa verificar Aparentemente quem vai dizer namoro Namoro e quem vai dizer amizade Deixa eu ver o negócio, isso está meio frio, hein Está meio frio, aquele lugar de mão no bolso Ele não tem, esse aqui também Nada, vem cá, vem cá Auditório, vem os dois pra cá Vem pra cá Auditório O que vocês acham aqui, vai ser namoro ou amizade? Amor ou amizade? Eu também acho, eu também tenho essa impressão É namoro ou amizade, direita? Amizade Amizade Amor ou amizade? Amor ou amizade? Você falou tudo o que tinha que falar pra cá Falei com ela Você falou o meu Não deu Vai pro banco Vai pro banco, vai pro banco então Você também vai pro banco, vai pra lá Vem, deixa eu ver agora Aquilo também de mão no bolso Ih, esses dois também aqui parecem que não tem nada Vem cá Eu venho, venho os dois pra cá Ou eles estão fazendo teatro O que vocês acham, Auditório? Vai ser namoro ou amizade Amor ou amizade? E aí está dividindo um pouquinho ainda Durante a dança eles se comportaram de uma forma assim Mais coloquial, é isso? Mais, foi mais que amizade? Amor ou amizade? Na dança, foi mais que amizade? Amor ou amizade? Bom, é namoro ou amizade? Amor ou amizade? Amor ou amizade? Namoro Bem, muito bem Ok, primeiro namoro Primeiro namoro de hoje Aqui na dança Venham pra cá Fiquem aqui Fiquem aqui Deixa eu ver O de mão no bolso Ou está fingindo É gozação Esse aí vai dar namoro Vem pra cá Já vi que vai dar namoro O que vocês acham de estar em namoro ou amizade? Amor ou amizade? Amor ou amizade? E vocês receberam alguma instrução Pra poder fazer um fingimento? Não Não? Não? Então, Cristiane, é namoro ou amizade? Namoro Não Então, quem está assim? Qual é a razão? Quem está assim? Quem está assim? Ah, por que você mandou a mão no bolso Que rolou de vela? Galera, vocês combinaram de pra quê? Não Não? É namoro, né? É namoro Gostou dele? Gostei Gostei Você em que lugar? Só devia dar um mês E você? Campinas Campinas? Gostou dela? Uma pessoa muito legal Pelo pouco que eu fiquei com ela Valeu Valeu Ok, mais um namoro, Roque Mais um namoro Fácil, dá lá Fácil Aí, aí Agora não vai escapar o pítio Vocês estão começando a me tapiar Não sei Valeu Vem cá vocês dois Vem vocês dois Vem vocês dois É, o sorriso está bem sincero É namoro, amizade Também creio que sim Também acho que sim O que que é? Como é que é? Cláudia, né? Sim Namoro ou Zara? Namoro Namoro Gostou, Marcos? Gostei, gostei Gostei Falou tudo o que você tem que falar? Falei 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não vou arriscar mais nada não Que Está difícil Venham vocês dois para cá Venham vocês dois para cá Vamos lá Venham vocês dois para cá Venham vocês dois para cá Bem, é o Cristiano e a Maricelma Autorio vai ser namoro ou amizade? Namoro Isso aí foi o namoro mais sonoro Deixa eu ver se foi namoro mesmo Maricelma, namoro ou amizade? Namoro 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 Gostei 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 Deu certo Tudo o que você falou para ela Ela acreditou Quer dizer que, quer dizer que deu certo Muito bem Você mora onde? Santo André E você? Vila Manê Gostou dela? Gostei Rock mais um namoro Mais um namoro Rock mais um namoro Fiquem lá mesmo Fiquem lá mesmo Fiquem lá mesmo Há muita alegria aqui nos dois Já veio os quatro conversando Já vi que deu tudo certo Vem para cá, vem para cá Autorio é namoro ou amizade? Namoro Também acha Também acha O que que é? Namoro Namoro Graças a Deus Gostou do amigo Gostei Você tem quantos anos? Tem vinte E você é? Quinze Vinte com quinze Mas com aparelho e tudo? Com aparelho e tudo Não faz mal? Não Ela vai ver com os veintes mais bonitos É isso? É? É Você mora onde? Em Poá E você? Osasco Osasco Não sei em Poá Para Osasco Não precisa para mim entender Mas Sobre a Mareira é um bom começo Aqui está mais um namoro Parabéns a vocês Para ficar lá Você vem Quero sorrir E você já viu que ela Olha só É namoro e amizade Olha Também acha Também acha Pelo sorriso Só se você está no canto Como está piando Como é que é a Mareira? É namoro e amizade Namoro Por quê? Ah, eu gostei dele Por que gostou? Ah Sei lá Acho que Não sei Foi muito insano Eu acho que vai dar certo Gostou dela? Não sei sim Você vai deixar de barro e de ódio? Ah, deixa Vai? Vai usar barro e de barro? A senhora fizer De repente eu tiro Rock Vai para ela Vai para lá Vai para lá Vem Vem para cá você Vem para cá você Bom, vocês dois Vocês dois Foram os dois Que não se quiseram Ela que não quis Ela que não quis Ela que não quis Tá bom Então você fica Então As pessoas que estão em casa Já sabem que o O Maurício Está disponível Está disponível E as pessoas Vem cá você E também a Alessandra Está disponível Não é Alessandra? Também Se os rapazes Quiserem namorar com você Eu vou mandar uma carta Você aceita Pode mandar É bom escrever Não é? É ótimo Ok, podem entrar As pessoas que participaram Do programa Podem entrar Na próxima semana A senhora espera Os cantadores Mandem suas cartas Com histórias de amor Mandem suas cartas Com histórias Que sigam de exemplo Porque vocês vão ver Essas histórias Teatralizadas Em nome do amor Mandem suas cartas Entrem, entrem Venham para cá Venham para cá Venham para cá Venham para cá Vem os pernambucanos Que vieram lá de Pernambuco Encontrar com o filho Vem lá de Pernambuco Mais uma vez Muito obrigado Venham, venham para cá Venham, venham Aquele outro Pernambucano Que saiu A outra Pernambucana E veio arranjar Lá de lado Venham para cá Venham para cá Venham para cá Olha lá Pernambucana Olha lá Olha lá E aqui Nossa senhora de obra É Vem para cá Vem para cá Está tendo Estão aí Parece que estão Entrem no amor Entrem no amor Do filho Olha lá Vem para cá A senhora também Vem para cá Vem para cá Vem para cá Você também Vem para cá Vem para cá Vem para cá Mais uma vez Muito obrigado Felicidades Obrigado a Márcia pela carta Obrigado Obrigado Tchau pessoal Até a próxima semana Tchau 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 Tchau